Pronto, então ó, Luciano, a primeira coisa que você vai fazer vai ser entrar no WhatsApp Web, você sabe fazer isso? Nunca fez? Tá, vou fazer aqui com você então. Nossa, isso é uma mão na roda. É, você escreve... Não, o WhatsApp Web, você entra no WhatsApp Web e aí no seu celular tem essa opção, e aí você tira a foto disso que você entra, tá? É, aqui explica, é bem fácil, é bem fácil. Por que eu tô falando pra você fazer isso? Porque daí você vai fazer o download do vídeo que você me mandou pelo computador. Então, ó, aqui tá o stop motion que você fez. Eu quero ver ele daqui a pouco. Aí você vai baixar ele aqui em cima, e vai deixar ele salvo na pasta de download do seu computador. Ótimo. Feito isso, aí sim você vai entrar nesse... Você vai fazer exatamente o processo que eu te falei que você fez agora, de entrar no vídeo 13, tá? A senha eu vou escrever aqui pra você no WhatsApp, pra você não esquecer. O vídeo 13, a rotação aqui, com o computador, a senha é essa aqui. Você não pode deletar os trabalhos dos outros alunos, tá? Feito, por favor. Bem, eu vou entrar aqui no meu mesmo. E aí você vem aqui, ó, quando você chegar nessa página, você vem em criar um novo vídeo. Start editing. E ok, vai ter um monte de coisa aqui, tá? Você não vai precisar mexer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar o seu stop motion. A gente clica ali em importar, aí vem aqui em bronze, select, na pasta downloads, tá aqui o seu vídeo, ó. Que a gente fez da loja do WhatsApp. Ele vai demorar pra carregar. Enquanto ele carrega, a gente vai vir aqui, ó, em... Texto. E você pode escolher qualquer título que você quiser, tá? Qualquer um desses aqui. O que você quiser. Eu vou pegar esse aqui. E você vai arrastar ele pra essa timeline vídeo. Tá lá. Esse vai ser o seu título, né? Você vai escolher um título. Só que o seu título tem que estar escrito o seu nome, né? Enfim. É só clicar duas vezes na timeline, ó. Uma, duas. E aí aqui você muda, ó. Add your text. Aí aqui, add your text. Então, Felipe, Russiano, sei lá, Velozes, Velozes e Furiosos. Você pode mudar aqui embaixo a letra, tá? E aqui a cor. Você que manda. Fez isso? Salvou? E é nóis. A gente volta aqui pro MyMedia. E agora já carregou o seu vídeo. A gente vai pôr ele aqui. Tá quase acabando, Fê. Agora a gente vai vir de novo em texto. E dessa vez a gente vai vir aqui, ó. Em estático. Pra selecionar os créditos finais. Aí eu arrasto aqui pro final. E tá ali meus créditos. Só que daí você vai ter que escrever nele também. Então, clica duas vezes nele. E vamos fazer o seguinte, ó. Tem que ter, do jeito que eu vou mostrar, tá? O título do vídeo. Que eu não sei qual que é. Seu nome. Sobrenome. E série. A trilha sonora. Colégio. Santo Ivo. São Paulo. 2020. Isso aqui é um crédito tradicional. Aí você pode aumentar o tamanho dele aqui em size. Você pode mudar a fonte. E a corzinha também, se você quiser. Tá? Aí o legal vai ser isso aqui, ó. Antes de dar save, você vem aqui nessas caixinhas. E vai fazer o seguinte, ó. Tem start e end. Tá? E o start. Você vai deixar ele. Vai clicar aqui do lado mesmo, ó. E vai jogar ele lá embaixo. E vai soltar. E aí você vai clicar em end. E vai fazer o contrário. Vai jogar ele lá em cima. E vai soltar. Olha o que vai acontecer, ó. Tá? Aí salvei. Tá quase pronto. Agora a gente vai colocar uma trilha. Ou você escolhe as trilhas que tem aqui. Em áudio. Tem várias prontas. Tem efeitos sonoros. Enfim, tem, mano. Um monte de música. E aí é só arrastar pra cá. Ou. Acho que você queria colocar a música do Vila dos Furiosos, né? Aí, ó. Você abre uma aba. Vai no YouTube. Tchan. Nossa, alguém entrou na sala e saiu. Aí eu vou escrever aqui, ó. Velozes e Furiosos. Sabe qual é o nome da música, não? Ah, é com o chão? Ó, eu vou tirar o meu fone aqui pra você ouvir. Vê se é essa aqui, ó. Existem, basicamente, duas maneiras de você aprender inglês. A primeira é a maneira tradicional. Você entra num curso. É essa, né? Então. Agora, a gente vai vir aqui em cima, no navegador mesmo. Não, eu abri o vídeo, tá? Antes de qualquer coisa, eu abri o vídeo. Senão, não dá certo. Eu não posso fazer o que eu vou fazer daqui. Eu tenho que clicar no vídeo e deixar ele começar um pouquinho. Aí eu clico aqui em cima. E depois do E, do YouTube e antes do .com, eu escrevo P de Pato, P de Pato. Dois P's. E do Enter. Não tenha medo, não tem vírus, tá? Só tem clickbait. E aí, como você... E aí, como você quer ir em MP3... Segura aí, Vi. Como você quer em MP3, você clica aqui em MP3. E faz download. Talvez ele vá pra uma propaganda. Mas aí você fecha a propaganda e volta aqui, tá? Olha lá. Aconteceu exatamente o que eu falei. Vou ir pra propaganda. Fecha. E clica de novo. Que ele vai fazer o download. Aí a gente vem aqui no e-vídeo. E vai em importar. Pra importar, eu venho no My Media. Importar. For a nosso select. Aqui, ó. Tokyo Drift. Só que tem um problema. A gente vai ter que deixar ela mais curta, né? Porque o seu vídeo não é tão longo assim. Espera ela carregar. Ela vai estar azul, né? Tem que esperar ela não ser mais azul. Não, o tempo era isso mesmo. Se você quer mudar, eu vou te ensinar como aqui muda. Espera um pouquinho. Se você... O mínimo era 20. Mas, ó. O seu movimento, pelo que eu tô vendo aqui, é que eu não assisti ele ainda, né? Ele tá ótimo, cara. Eu acho que eu deixaria ele assim mesmo. Se você quiser brincar, você clica na timeline do seu vídeo, ó. Uma, duas vezes. E vem aqui nessa... Nesse velocímetro aqui. E aqui, ó. Lento. Rápido. Você pode mudar a velocidade dele. Tá? E depois salvar. Mas assim, eu acho que não precisa. Tá? Bem. Aí você vai pegar a trilha sonora e vai jogar aqui embaixo. Opa! Ela não vai. Por quê? Porque tem que ser na timeline de áudio. Tá? É. E agora, você vai ouvir, né? Você vai ter que... Ó. Vou colocar aqui pra você ouvir. Sei lá. Se você quiser que a música só comece depois dos créditos, você deixa ela mais pra cá. Ou arrasca um pouquinho, né? Enfim, você vai deixar do jeito que você quer aqui, tá? Só que, ó. Atenção. Essa caixinha azul é importante agora. Eu vou vir aqui, ó. No finalzinho da música. Vou dar um espacinho. Tá? E eu vou clicar nessa tesourinha. E eu vou deletar o resto da música. Porque senão o seu vídeo vai ficar do tamanho da música. E não é a ideia. Aí eu clico na timeline e backspace. Aí, galera. Tá quase acabando, Fê. É legal, nos créditos, quando tiver acabando a música, você... Ó, aqui é o zoom, tá? Você vem aqui, ó, nessa linha azul. Você tá vendo uma linha azul aqui? É a linha azul do áudio, né? Da música. Eu vou criar dois pontos de volume. Um aqui, no meio dos créditos. Tanto faz, tá? Você que decide isso. E uma no final. Ah, já tá criada. E aí eu abaixo, ó. Opa, eu criei uma a mais. Peraí. E aí eu faço assim. E daí ele vai dar um fade out da hora na música, ó. Quer ver? Tá? E pra acabar, que essa é a parte que sempre dá problema com a galera. Acabou.